E assim, o mercado de afiliados de 2023, na sua opinião, ainda é uma boa para quem quer começar no marketing digital? Sim, porque, assim como os outros mercados, é um mercado sólido. Então, todo mercado que é sólido, ele, como o próprio nome já está dizendo, é uma propriedade, não se desfaz, é sólido. A única questão é que a gente passa por transições no mercado. Então, hoje, qual que eu vejo que é a maior dificuldade do afiliado? A primeira é encontrar uma boa oferta ou um bom produto para ele se afiliar. E talvez a segunda maior dificuldade seja em relação à copy mesmo, aos anúncios. Essa questão do cara olhar para o negócio e falar, não, eu tenho que investir 30 minutos aqui criando uma copy, criando esse anúncio, pensando como que eu posso talvez mudar a oferta desse produto, porque é uma coisa mais avançada também que eu já ensino ali para a galera que está mais avançada. Muitas vezes você pega um produto ali para se afiliar, onde a oferta desse produto não é tão boa. A headline, enfim, o vídeo de vendas não é tão bom. O que você pode fazer se você tiver uma noção maior de copy? Você pode alterar isso. Você clona a página do produto e tal, altera desde que você não altere, tipo, mentindo o que o produto vai entregar, até porque aí você vai enfrentar alguns problemas, mais você pode alterar, você pode melhorar essa copy e você vai ter muito mais resultado. Que é isso que eu faço, inclusive, hoje em dia. As pessoas perguntam, pô, você vende como afiliado ainda assim? Na minha estrutura, a gente ainda vende como afiliado bastante. E, bom, a questão é essa. As pessoas, elas têm que se habituar à nova realidade, que é a realidade, pô, eu tenho que pensar, eu tenho que me diferenciar no mercado, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que realmente ir para cima. E, bom, a questão é essa.